Bom dia! Hoje é um dia muito especial. Que dia é hoje, Lelê? Que dia? O que aconteceu hoje de novidade? O que aconteceu? Você tá de fralda? Tá? Não. Por quê? Porque eu já sou a menina grande. Uhul! E você tá usando o quê? Calcinha! Calcinha! Né, princesa? E aí a gente decidiu fazer um vlog. Porque merece, né, Lelê? Ixi, mas menina grande chupa a chupeta? Não! Claro que não! Fala oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Fala assim, vamos passar o dia com a gente? Vamos passar o dia com a gente? Ai, princesa! E tal? Finder e tal! Finder e tal? É! Verde! Que cor é essa? Verde! Como minha cabeça tá assim, terrível, eu coloquei alarme no meu celular pra levá-la pra fazer xixi. E agora já vai apitar 8h40. Foi eu terminar de falar. Hora que eu olhei ela, já tinha escapado um xixi. Mas esse primeiro foi culpa minha. Porque ela tinha mamado. E eu dei o intervalo de... Ia dar o intervalo de meia hora. Acho que foi muito tempo. Pra um primeiro xixi da manhã. E ela tava com aquela calcinha de treinamento. Mas acho que foi muita quantidade e não resolveu não. Aí trocamos. A gente falou pra ela que não tem problema. Mas pra ela se perceber, avisar antes que é assim mesmo. Trocamos. Aí deu 20 minutos. Contei 20 minutos. Diminuiu um pouquinho o tempo. Fui levar... Fui pedir pra Cida levar no banheiro. Que eu tô aqui fazendo minha unha com a Jaque. Fala oi, Jaque! Oi! Aí a Cida foi levar ela. Não, não quero ir no banheiro, não quero. Negou, negou, negou. Eu falei, bom, não quer mesmo, filha? Então eu vou te chamar daqui 10 minutos. Que ainda tinha dado 20. Aí passou, sei lá, 3 minutos. Ela, mamãe, fiz xixi. Aí a gente tá vendo, filha. Por isso que tem que ir no banheiro. Achei até bom, que na verdade vazou essa segunda vez. Pra ela se conscientizar de que a gente precisa ir toda hora nesse comecinho. Esse começo, essa é a maior dificuldade mesmo. O parar de brincar pra ir pro banheiro. Ninguém quer. Eu lembro do meu afilhado. Ele ficava segurando até o último segundo. Daí de repente, ah, quero fazer xixi. Fiz xixi. Já não aguentava mais. Bom, vou aproveitar que a Lele desceu rapidinho com a Cida. Pra buscar uma coisinha lá embaixo. Pra falar um pouquinho de desfraude com vocês. De forma geral, qual é o meu pensamento sobre desfraude? Primeiro, esperar o tempo da criança. A Helena mesmo tá quase com 2 anos e meio. E só agora eu senti ela, assim, super pronta. Eu não me apressei por pressão dos outros. Ou porque fez 2 anos de idade. Eu sinto muito isso, assim. A criança faz 2 anos e as pessoas esperam que ela já esteja desfraudada. Ou que o desfraude comece imediatamente após o aniversário. Eu acho isso uma besteira. O controle do esfíncter, ele é uma aquisição neurológica. Então, assim, não tem nada a ver com você ficar treinando. Ou você ficar forçando a criança a adquirir essa determinada habilidade. Eu tô falando isso de acordo com o que eu li. E de acordo com o que eu vivenciei com pessoas próximas. Hoje é meu primeiro dia, né? Então, a minha experiência, eu tô formando, começando a formar agora. Mas esse sempre foi o meu parecer, assim, esperar o tempo dela. E aí, quais são os sinais pra gente aprender a reconhecer? Bom, primeiro, a criança saber distinguir xixi e cocô. Segundo, ficar incomodada. Terceiro, não querer usar fralda. Quarto, conseguir sentar no vaso. Ou mesmo conseguir ficar em atividades quietinhas, concentradas por mais de 5 minutos. Porque, às vezes, no começo é muita agitação e a criança não consegue sentar ali no vaso. Isso vai atrapalhar um pouquinho o desfraude. Outro sinal, a criança avisar quando ela fez, né? Ou xixi ou cocô. Além disso, a fralda começar a ficar seca. Isso foi uma coisa que eu notei de agora. Assim, há pouco tempo pra cá, a lelê começou a ficar muitas horas com a fralda seca. De repente. Sempre eu pegava, a fralda tava abarrotada, abarrotada. Eu pensava, nossa, essa coisa de fralda seca não vai chegar por aqui. Chegou. De repente, a fralda dela começou a ficar sequinha. Então, esse é um outro sinal. Aí, vocês podem estar pensando, nossa, mas a minha filha precisa apresentar, ou meu filho, todos esses sinais? Não. Não precisa apresentar todos. Mas é bom que tenha, assim, um conjunto deles. Que esteja acontecendo a maioria deles. E foi por isso, olhando a lelê, observando, que eu achei que já tá na hora. Ela começou a falar das amiguinhas na escola. Então, ela já tá vendo na escola o pessoal indo. Na verdade, eu até já conversei com a professora. A professora achou que a Helena tá pronta. Já acho legal fazer essa troca também com quem tá convivendo diariamente com os nossos filhos. E, inclusive, ela já começou a fazer xixi na escola. Eu tô mandando ela de fralda, mas a professora tem oferecido e, às vezes, ela topa e ela vai no vaso, faz e depois volta a colocar a fralda. Eu quis isso só pra ela acostumar, pra ela ver que ela poderia fazer em outros lugares fora de casa. Porque eu já tive amigas que a criança só queria fazer em casa, no seu pinico. E aí, tinha que ficar saindo e levando o pinico pra onde quer que fosse. Então, eu acostumo ela a fazer em outros lugares. E aí, eu escolhi o dia de hoje porque eu queria começar o desfraude. Mas, ao mesmo tempo, várias amigas minhas falaram assim, Ah, começar de fim de semana, às vezes, é furada. Porque fim de semana já é uma quebra na rotina por si só. E aí, esse comecinho, você tem que ir no banheiro o tempo todo. Então, você vai sair, você tem um aniversário. É complicado administrar tudo junto. Hoje é uma terça-feira. A Lele não foi pra escola. Na verdade, ela não foi por outro motivo, porque ela tá tomando anti-inflamatório. E a otorrino pediu que ela ficasse hoje em casa. E aí, eu pensei, bom, eu vou começar em casa. A gente começa no ambiente dela. Se ela tiver escapes, ela não precisa ter vergonha de ninguém. Às vezes, na classe, pode ser uma exposição pra criança. Enfim, eu acho que cada criança lida de uma forma, né? Cada mãe conhece o seu filho. Eu não acho a Lele muito envergonhada. Ela não liga muito. Mas eu queria começar. Uma coisa assim de... Eu queria vivenciar isso com ela. Mas, todo mundo que já passou pelo desfraude, fala que assim, é maravilhoso você começar na escola, porque lá eles têm a rotina direitinho. Eles têm a rotina de ir no banheiro. As outras crianças já vão no banheiro. Então, é aquela coisa de ver o outro e se espelhar. É aquela coisa de não negar, porque é aquela rotina fixa. Então, é bacana usar esse período da escola pra esse começo que é mais maçante, vamos dizer. Porque a criança ainda não adquiriu toda a habilidade de reconhecer. Na fralda, ela faz o tempo todo. Deu vontade, ela faz. Deu vontade, ela faz. Ela não precisa avisar ninguém. Ela não precisa reconhecer previamente essa vontade. E aí, agora ela vai ter que aprender a fazer isso. Então, agora, no começo, a gente vai um milhão de vezes no banheiro. E daqui a poucos dias, eu espero que ela já consiga espaçar. Ah lá, tá chegando. Já ouvi a voz dela. O bebê fez casa e cocuda para a maior casa. Que brincadeira sem garça. Como que tem? Essa brincadeira que se faz... Roubar o pênico de alguém. Pensa numa pessoa feliz. Eu tava conversando com a Aninha e com a Tha. E daí eu falei, gente, pergunta importante. Quando vocês começaram o desfraude, vocês colocaram pra dormir, pra cochilar? Com ou sem fralda? Daí a Tha, sem fralda. A Aninha, sem fralda. Eu, é? Sério? Aí ela, Zé, compra aqueles protetores de cachorro, de fazer xixi, aquelas fraldinhas. E você coloca no colchão. Aí eu, ah! Não me preparei pro desfraude, sabe? Assim, veio uma coisa, tipo, meu Deus, eu nem pensei nisso. Daí, minha cabeça deu um clique, assim, completamente. E eu pensei, gente, eu ganhei alguma coisa de desfraude no passado. Olha aqui, protetor de colchão descartável. A gente tá super preparado pro desfraude, entendeu? O planejamento é a chave. Mentira. Totalmente ao acaso eu ter isso aqui. E melhor ainda elas terem me dado essa luz, porque assim, eu não pensaria. Eu ia decidir não usar fralda, mas eu não ia fazer nada pra ajudá-la. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Oi? Tô muito feliz. Porque eu tô muito feliz. Por que eu tô muito feliz? Porque você é uma menina linda e grande. Pra mim, a tristeza vem uma única fraldinha, ó. Que foi essa que eu coloquei. Em cada pontinha aqui, ela tem um... Uma fitinha pra grudar, pra ficar grudadinha. E a Lelê tá aqui falando que tá com sono e que quer dormir. Vamos pro berço? Uhum. Então vamos. Nem almoçou, tá morta. Ainda são 11h20. Eu vou pôr você. Pôr no banco. Ah, você quer pôr o banco. E ela dormiu mesmo. E aí, tô aproveitando aqui pra trabalhar. Eu já tava fazendo umas coisinhas enquanto ela tava meio brincando pela casa. E agora eu vou dar um gás aqui. E agora eu vou dar um gás aqui enquanto a petuca cochila. Olha quem acordou. Olha quem acordou. Que linda. 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 linda. Que linda. linda. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda. linda. E aí. Aqui no fim. Ai, não tá aqui por sinal. Mas aqui no fim tem uma cartelinha com adesivos. Pra você fazer a brincadeira enquanto tá fazendo o desfraude. De ganhar como se fosse uma estrelinha. Assim. E aí ela ama. Esses três. Agora no almoço acabou acontecendo mais um escape. Porque o almoço demorou. Ela enrolou um pouco pra comer. No meio do almoço. Quando eu vi que tinha dado os vinte minutos. Eu comecei. Vamos fazer xixi? Vamos fazer xixi? Ela não. Não. Ficou falando que não queria. E eu achei que ela tava conseguindo controlar. Mas aí quando terminou o almoço. Que eu peguei ela da cadeira. Ela tava com a calça molhada. Aí fomos pro vaso. Ela fez mais xixi lá. Desce a ladeira o sino toca. Mãe. Oi. Tá bom. O outro ladinho. Do lado desse. O outro ladinho. O outro ladinho. Faz meu coração. Vamos, filha. Eu vou aqui. Din, 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 dom, dom. Piwi, piwi. Olha pro teto. Olha lá pro céu. Última. 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 Encontra aqui. Rápido. Rápido. Uhul. Agora vamos cantar parabéns. Como é que chama sua filha? Uhul. Vai, Lele. Vamos lá. Vamos cantar parabéns. Olha essa menina que maravilhosa. Aonde você comprou esse óculos, Lele? Lá na minha bolsa. Acabaram de acontecer três escapes. Então a gente tá aqui sentada conversando e já foram dois xixizões, né Lele? Sim. E aí a gente... Mas só eu? Aqui ó, você. Fala oi. Senta, senta. Oi. E aí eu prometi pra ela a chupeta pra gente ficar aqui um pouquinho mais conversando. Ela tava me contando a história e agora vai fazer mais um xixizão. Que que você tava falando? Deu um ataque de bombeira. Eu fiz... 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 Tivemos três escapes em quinze minutos, por causa do lanche da tarde, que foi melancia e depois ela pediu água de coco. Aí, eu tava assim já, ai meu Deus, será que eu antecipei um processo? Será que ela não tá preparada? Foi assim, muito rápido. Juro, em 15 minutos mesmo Nesse intervalo eu levei 3 vezes no banheiro Antes de trocá-la Para, para, assim não pode Aí agora ela virou pra mim e falou assim Mamãe, quero fazer xixi Sentou no vaso e? Fizou xixi Muito rápido, né? Aí a gente já pensa Não, ela está pronta Ela só está aprendendo Bom, missão cumprida de hoje A Lelê está muito menina Grande mesmo Agora chegou a hora de tomar banho E a gente vai colocar fraldinha Para dormir Você gostou de ser menina grande? Sim Gostou? Fez muito xixi hoje? Sim É? Então fala assim Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado Curte aqui embaixo Curte aqui embaixo E se inscreva no canal E se inscreva no canal Bebe beijo Bebe beijo Bom, contabilizando o dia de hoje Foram seis escapes Um por culpa minha Logo cedo Que esqueci de colocá-la para fazer xixi Antes de tirar a fralda Foi total Inexperiência de principiante A segunda Ela foi de teimosia Eu falei Vamos, vamos, vamos Ela não, não, não No minuto seguinte Ela fez Daí na hora do almoço Aconteceu a terceira Que eu fiquei também falando Vamos filha No meio do almoço E ela não Tá tudo bem Na hora que ela levantou No fim do almoço Eu já tinha vazado Depois do lanche da tarde Foi o nosso Horário ruim Assim Ela teve três escapes Em quinze minutos Foi muita coisa Assim Eu levei três vezes no banheiro Mas eu acho que ela comeu melancia E tomou água de coco E aí De repente Ela fez uma quantidade absurda Assim Não dava nem tempo Ela já tinha feito muito E foi só Mas eu achei que assim O saldo foi super positivo Agora no fim do dia Ela já tava indo bonitinha Ela já sentava E já fazia E agora eu acho que Só tende a melhorar Vamos mais alguns dias assim Com passinho de formiguinha A cada vinte minutos A cada meia hora E já já Estaremos craques Eu e ela Foi um vlog diferente Porque foi com um assunto Totalmente direcionado O nosso dia também A gente não fez tanta coisa Porque a gente tava Em função disso Mas eu espero que vocês tenham gostado